Desafios e ameaças que enfrentam as comunidades judaicas na América Latina Este foi o tema da palestra de Eduardo Kohn, na sede da VITSU São Paulo A VITSU Brasil trouxe o doutor em diplomacia, Eduardo Kohn, para fazer palestras pelo Brasil Com o tema, desafios e ameaças que enfrentam as comunidades judaicas na América Latina A palestra alerta sobre os últimos acontecimentos E é muito importante para a comunidade que a gente esteja atualizado sobre o que está acontecendo ao nosso redor Porque muitas vezes, apesar dos veículos de comunicação estarem divulgando o que se passa Muitas vezes falta um algo mais, uma compreensão mais detalhada, mais aguçada É ótimo para a gente ter consciência do que está ocorrendo, ficarmos muito bem atualizadas Porque nós temos que saber o que se passa, por não ser tomadas de surpresa A gente precisa sempre estar alerta, saber da missão que cada instituição tem Para que a nossa comunidade se fortaleça Nós, como comunidade judaica, inseridos em cada um nos seus países onde nós vivemos Temos que estar cientes e temos agido de que a nossa ação é positiva A nossa ação, nossa participação, nossa contribuição, ela é positiva Deve ser conhecida, deve continuar a ser praticada Hoje a palestra foi maravilhosa, nos trouxe muita coisa boa E eu acho que a gente tem que, realmente, as pessoas estão sentindo falta de unidade Que se pensam, vocês, que sente a comunidade judaica em Venezuela? Como se sente uma comunidade judaica quando o presidente do país está dizendo as coisas que dizem? O governo de Obama condena o terrorismo Sempre e quando não se é cometido por eles mesmos Por eles, Estados Unidos ou seus aliados, Israel Nos acusam a nós, a nós, a mim me acusam De patrocinar o terrorismo São eles os que patrocinam o terrorismo Aproveito para condenar de novo Desde o fundo de minha alma e de minhas vísceras Ao Estado de Israel Maldito seja o Estado de Israel Maldito seja Terroristas e assassinos Eduardo Kohn afirmou que há diversas manifestações de antissemitismo na América Latina Que vem não só de pequenos grupos Mas também de líderes governamentais Além disso, declarou que a presença do Irã na região é preocupante Eu acho que as comunidades judaicas devem fazer um trabalho com seus governos E explicar-lhes que o atual governo de Irã é uma amenaza Não só para as comunidades judas, mas para toda a região Há oito imputados iraníes no atentado contra a AMIA na Argentina Esses são hechos reais E nós não devemos ter amizade com governos que violam os direitos humanos O público pode se informar sobre o que está acontecendo E como deve se comportar diante destes fatos Que preocupam toda a comunidade judaica E eu acho que precisa ter uma conscientização maior da comunidade Dos riscos que a gente está correndo Em relação a um antissemitismo mais latente Mais próximo de talvez alguma coisa ruim que possa acontecer com a comunidade Nós estamos lendo nos jornais, volta e meia O posicionamento do Brasil em relação ao Irã O endosso da atual presidente em relação ao anterior Então eu acho bastante oportuno E gostei muito da palestra Obrigado